Um grupo de motociclistas se reuniu na manhã deste sábado, eles vão percorrer 15 quilômetros. A ação marca o início da semana do trânsito e os motociclistas têm mesmo motivo para comemorar. É que de acordo com o placar do trânsito divulgado nesta sexta-feira pela CMTU, o número de acidentes envolvendo motos no mês de agosto foi um dos menores registrados durante todo o ano de 2016. Matéria completa do canal Tarobá, primeira edição.